Caçal, me permite, você poderia falar um pouco sobre esse padrão? O que me inspirou e que me chamou a atenção que ele tem um gold, tem um ouro? Seria essa alegria da natureza, mas também manifestada através de uma madeira que tem essa sensibilidade do que é precioso, né? Você falou bem, o ouro, o nome do padrão áureo vem daí, vem de ouro, que é por ser um elemento de uma espécie de madeira que tem uma tonalidade dourada, que realmente traz essa sensação de calor para os ambientes. E calor é acolhimento. Calor é acolhimento, exatamente, é bem-estar. Calor é acolhimento.